Processo de cura mental para prosperidade, cura mental para desbloqueios emocionais, cura mental para liberar o emaranhamento quântico. Vou te falar agora, rapidamente, emaranhamento quântico. O que é? Em resumo, trocando em miúdos, para ficar muito simples, o emaranhamento quântico é o seguinte, você emite uma onda. Você, imagine você, é como se fosse uma antena de celular. Você emite ondas ali, círculos, ok? Aqui tem o João, ele também emite ondas, círculos, pronto. Quando você e o João se encontram em determinado momento, em determinado lugar, existe algo que vocês gostam, não gostam, falam, deixam de falar. Quando você fala sobre algo, quando você, imagine você, está na fila do banco e você discute. Simples assim, um exemplo que eu sempre uso. Você viu uma pessoa discutindo e você participa da discussão. Você tem a sua vibração, as suas ondas, as pessoas que estão participando, tem a vibração delas, as ondas delas, e você está aqui. Você não está recebendo, você está vendo que essas ondas estão participando ali, estão se movendo. Mas você está separado delas. No momento em que você emitiu uma posição, você pensou, não, aquela pessoa está certa, aquela pessoa está errada. Não, agora eu vou defender o João, eu vou defender a moça, a senhora. Pronto. Você entrou em amareamento quântico com todas as pessoas da discussão. Todas. Da mesma forma, na escola, no trabalho. Você no trabalho tem uma opinião. O João tem outra, a Maria tem outra. Ah, isso é melhor para a gente ter mais dinheiro. Isso é melhor para atrair mais clientes. Isso aqui não vale nada, vai dar prejuízo para todo mundo. Quando você manifesta sua opinião, o que acontece? Todos ali ficam em amareamento quântico. Napoleão Hill fala que isso é o seguinte, isso é mente mestra. Todos com o mesmo interesse em ter sucesso, mas todos, cada um com a sua opinião. Certo? Então, isso é emareamento quântico. Você entra em emareamento quântico, você troca energia e vibração com todas as pessoas que você fala, interage. Por isso, muito, muito cuidado com quem você interage. Em que tipo de situação você interage. Principalmente, com quem você interage. Essa pessoa que você, às vezes, não conhece, ou trabalha com você, ou está com você nos locais de esporte, no dia a dia, mas você não conhece, você não sabe quais são os pensamentos que dominam a mente dessa pessoa. E quando você entra em emareamento quântico, o que acontece? Essa pessoa sabe o seu endereço emocional. Simples assim. Ela fica sabendo o seu endereço. É como se fosse o IP de um computador. Você manda e-mail e você acha, ninguém sabe onde eu estou. Muito pelo contrário. Você falou com alguém, entrou no site de uma loja, viu uma rede social, o seu IP, o endereço da sua residência está aberto. O seu computador está aberto. Qualquer um na internet pode navegar e pesquisar. É a mesma coisa com emareamento quântico. Quando você entra em emareamento quântico com qualquer pessoa, se for positivo, maravilhoso. Ah, ótimo relacionamento, felicidades, comemoração. Isso é ótimo. Emareamento quântico que vai gerar para você mais energia positiva. Agora, e quando for uma coisa negativa? Esse é o grande X da questão. Você tem que olhar agora quais foram os momentos na sua vida que você entrou em emareamento quântico de forma negativa. É isso que eu vou te ensinar a liberar aqui e agora, nesse nosso curso rápido para liberar o emareamento quântico, eliminar os bloqueios mentais e emocionais. Ok? Isso se trata de cura. E por que cura? Porque quando você não está bem em determinada área física, é cura. Mental, você precisa de cura. E da mesma forma, para atrair prosperidade, se você não está atraindo prosperidade na sua vida, não tem sucesso no que faz, vive preocupado, ansioso, chateado, depressivo, você precisa de cura. Somente a cura física, mental e espiritual vai fazer com que você consiga novamente entrar em contato com o todo. Lembre-se disso, como o Hermes Trimegisto nos fala, o mesmo que está em cima é o mesmo que está embaixo.